Os nossos ouvintes continuam nos fornecendo informações valiosas e, no caso aqui, uma denúncia. Ouvintes da Band News FM estão reclamando da realização de uma festa dentro de um batalhão da Polícia Militar no Campo Belo. Batalhão da Polícia Militar, sim, todo mundo tem direito a espairecer, a relaxar, a confraternizar, mas não é exatamente o local adequado para uma festa. E o nosso Eduardo Barão, embora more nos Estados Unidos, está sempre com um pezinho e com um olho aqui no Brasil, e morou nessa região, apurou essa história e tem mais informações para a gente. Fala, Barão, bom dia. Fala, Bengali, bom dia mais uma vez para você, para a Carla, para a Sheila, para todo mundo aí no Brasil. Olha, a gente cansou ao longo dos anos de trazer reclamações dos nossos ouvintes a respeito de barulho, de bailes, de festas, que são realizadas, em especial no final de semana, mas muitas vezes durante dias de semana em diferentes pontos de São Paulo. Muitos ouvintes reclamam, dizendo que chamam autoridades, chamam ali a Polícia Militar, mas mesmo assim os bailes continuam tirando o sossego de muita gente. Hoje aqui eu vou trazer informações de um baile, mas esse baile não envolve comunidade, não envolve pessoas que estão ali se divertindo especificamente. Se esse baile envolve uma comemoração que é feita dentro de um batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Essa festa que acontece eventualmente, ela é realizada até altas horas da madrugada, com um som muito, muito, muito alto, e as pessoas simplesmente não conseguem dormir. Eu estou falando do batalhão que fica no bairro do Campo Belo, a primeira companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar. Esse baile acontece dentro desse batalhão, nas esquinas da rua Edson, com a rua República do Iraque, bem pertinho ali do aeroporto de Congonhas. Por que eu falo desse local que eu conheço muito bem? Porque eu morei ali, exatamente ali. E as pessoas, os moradores, morrem de medo de denunciar a realização desse baile, porque são vizinhos desse batalhão. O batalhão fica no meio do bairro, os policiais evidentemente trabalham naquela área, então os moradores morrem de medo de denunciar. Ficam sem dormir durante a noite, durante a madrugada, e não denunciam, porque morrem de medo de represália dos policiais. Então, como eu estou morando agora fora do país, não estou mais morando naquela região, é mais fácil de falar sobre esse assunto, mas é algo que acontece com enorme frequência. E assim, há muito tempo, não é algo de agora. Eu pedi para alguns conhecidos daquela região, inclusive, filmarem um momento, nessa madrugada, esse baile mais uma vez aconteceu, dentro de um batalhão da Polícia Militar. Você imagina que era uma quarta-feira de cinzas, uma virada para uma quinta-feira, ou seja, não é que amanhã é o final de semana, é feriado, nada disso. Foi um dia que as pessoas estavam tentando dormir e passaram a madrugada em clave. A informação é que esse baile, nessa madrugada, foi até três horas da manhã. Eu já cheguei a trabalhar na Bandirinha Os FM, às cinco, cinco e meia da manhã, e até esse horário o baile da Polícia Militar estava rolando. É um lugar aberto, você não tem ali nenhum acondicionamento para segurar o som. Vou exibir aqui um trechinho do que aconteceu nessa madrugada, e aí Megali Sheila, de novo, vai ter aquela resposta oficial, imagino eu, por parte da Polícia, mas eu imagino que esses bailes vão continuar sendo realizados para desespero da vizinhança ali no Campo Belo. Ouve aí o barulhão e com a Mona das Assassinas, ó. Bom, é... Geralmente é algo que a gente está acostumado a ouvir num pancadão, né? Que a polícia e as autoridades deveriam coibir. E não, num batalhão. Tem um pezinho aí, né, Sheila? Tem, é uma nota enviada pela Polícia Militar. Desculpa, o pezinho é linguajar de rádio. É um jargão que a gente usa para falar uma nota final, né? É, para o encerramento da reportagem. Isso, é, houve uma nota enviada aqui à Bandirinha Os FM, pela Polícia Militar, em que a polícia disse que tomou conhecimento do vídeo, gravado na quarta-feira de cinzas, promete apurar a denúncia de realização de festa ali no 12º Batalhão da Polícia Militar e instaurou uma sindicância para apurar esse episódio. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir de olho. Se você também mora nessa região, tem denúncias parecidas, pode mandar para cá. Fico me lembrando daquela música do Chico Buarque, lá chama o ladrão, chama o ladrão. Assim, a polícia que está apurrinhando a vida dos cidadãos, fica complicado, né? Pois é. O cara vai apelar a quem? A Band News. A gente vai continuar no assunto. Valeu, Barão!